Os moradores do Conjunto Ceará realizaram hoje a última colheita do ano na Horta Social que é mantida pela própria comunidade. Também foi feito o plantio de novas hortaliças para garantir a continuação do projeto. Que tal colher hortaliças fresquinhas e sem agrotóxicos direto da horta? Liduína e Pedro fazem isso. Eles que são cadastrados no projeto Horta Social do município de Fortaleza vêm às estufas todos os meses. Nós ficamos amigos da horta e sempre que tem colheita nós estamos aqui. Eu passo para as minhas meninas, que eu chamo meninas, mas são crianças de 80 anos, 60 anos. Então eu passo sempre para elas as informações, a gente vem, a gente se encontra aqui. Isso é excelente, projeto mesmo que veio para melhorar a vida do idoso. Eu queria que a gente estendesse realmente, como ela falou, mais ainda para as pessoas mais necessitadas. Quem também tem aproveitado o alimento fresquinho é a dona Vera. O sabor é bem gostoso porque não tem nada química, maravilhoso. Além de colher, os idosos do projeto também aprendem a plantar as hortaliças que são 100% naturais. E após todo esse processo aqui, eles vão esperar um prazo de 30 dias, que é quando tudo vai estar pronto para ser colhido novamente. Estamos tendo uma atividade de plantio com os idosos e no dia das colhetas, eles vêm e colhem onde tudo é gratuito. E a sensação boa de pegar a terra com as próprias mãos e plantar o alface que em breve poderá ser colhido, foi sentida pela primeira vez por dona Terezinha, que mora no Canidazinho e pela terceira vez vem à horta do Conjunto Ceará. Gostei, agora eu já aprendi a chegar em casa, quando eu for plantar na minha casa eu já sei como é. O projeto, que hoje possui três hortas na capital cearense, sendo duas no Conjunto Ceará e uma na Granja Portugal, atende mais de 2 mil idosos residentes nesses bairros e adjacências. Nós estamos fazendo um cadastro, a idade mínima é 50 anos, tem que trazer a cópia da identidade e a cópia do comprovante de residência. Que tal ajudar a mudar o Natal de meninas que têm muitos sonhos pela frente, mas um triste capítulo da vida que preferem esquecer? Uma campanha realizada pelo Lar Santa Mônica que acolhe meninas que foram vítimas de exploração sexual está disponibilizando cartinhas com pedidos, entre elas roupas e até bonecas. Para participar é bem simples. O enfeite maior dessa árvore de Natal é bem diferente. A caligrafia de quem ainda está aprendendo a escrever descreve tudo aquilo que quer ganhar de presente. Pode ser desde brinquedos até roupas. Os pedidos podem ser simples, mas são de grande importância para essas crianças. Assim como todas as cartas, essas aqui têm remetentes, mas ainda não têm destinatário. Alguém que possa tirar o que está escrito nessas linhas e fazer com que se torne realidade. As cartinhas com os pedidos de Natal são das mais de 30 crianças que são atendidas pelo Lar Santa Mônica. Há oito anos, o local abriga meninas de 5 a 18 anos que foram vítimas de violência sexual. Aqui, elas recebem todos os tipos de cuidados. A gente acolhe as meninas em todas as suas necessidades, desde o acolhimento, essa casa, essa alimentação, esse cuidado que elas precisam, até a parte da saúde, a educação principalmente, porque achamos que é principal acompanhar todo esse processo de educação delas. direitos de cidadania, etc, etc. E também apoia a família. Tentamos, no período que elas estão aqui, apoiar a família para quê? Para que elas, o mais rápido possível, possam voltar em um ambiente normalizado junto com as suas famílias. O diretor do Lar destaca que a campanha vai muito além do presente. Representa um cuidado especial para as pessoas que passaram por esse tipo de violência. O material, elas até que estão mais ou menos bem atingidas. Mas é esse cuidado que a sociedade vem trazer para elas aqui dentro. É como dizer, eu me importo contigo, eu me importo com a tua realidade, eu não te conheço, mas eu quero ser amigo, solidário contigo. E trazer um pouquinho a solidariedade da sociedade para cá. A gerente da loja, que está promovendo a campanha, destaca que a iniciativa é uma forma de compartilhar o bem, independente da época do ano. A casa já abriu nessa missão, da gente compartilhar o bem e fazer com que as pessoas também se engajem nesse movimento. E todos queremos um mundo melhor, então as atitudes têm que mostrar isso também. Uma história de amor, de aventura e de matiaça, tem a ver... Quem já foi?